Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Estamos ainda naquele capítulo 31, só que agora, após essa resenha, essa quantidade enorme de mensagens, de orientações, orientações sobre o Espiritismo, orientações para os médiuns e orientações para as próprias casas espíritas. Kardec agora, esse amigo nosso, esse querido bom senso, ele termina esse capítulo das evocações com as comunicações apócrifas. E o que é uma comunicação apócrifa? Então, a gente tem apócrifa, o sentido dicionário é aquela obra religiosa, mas que não tem uma autoridade, que não é verdadeira, que é falsa. E aí Kardec começa a nos falar assim, muitas vezes há comunicações tão absurdas, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, que o mais comum bom senso demonstra-lhe a falsidade. Porém, há aquelas em que o erro é dissimulado, sob boas coisas que iludem e impedem, algumas vezes, apreendê-lo à primeira vista. Eles, porém, não poderiam resistir a um exame sério. Elas, porém, desculpe, não poderiam resistir a um exame sério. Citaremos apenas algumas delas como amostra. E aí Kardec nos coloca a mensagem 29. A criação perpétua e incessante dos mundos é, para Deus, como um prazer perpétuo, porque ele vem incessantemente se tornar-se, cada dia, mais luminoso de infelicidade. Para Deus, não há número da mesma forma como não há tempo. Eis porque centenas ou milhares nada representam para ele. É um pai cuja felicidade é formada pela felicidade coletiva de seus filhos. E a cada segundo da criação, ele vê uma nova felicidade coletiva de seus filhos. E essa felicidade vai fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão no movimento perpétuo. Esta grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo, apenas se conhece uma pequena fração. E tendes irmãos que vivem sob latitudes em que o homem ainda não chegou a penetrar. O que significam esses calores que torram e esses frios mortais que detêm os esforços mais corajosos? Julgais simplesmente que lá esteja o limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar com os vossos meios limitados? Poderias, então, medir exatamente o vosso planeta? Não creias nisso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Mas, como é inútil propagar ainda mais todas as vossas mais instituições, todas as vossas leis mais, ações e existências, há um limite que vos detém. Aqui e ali, e que vos deterá, até que tenhais transportado as boas sementes que o vosso livre-arbítrio produziu. Oh, não! Não conheceis este mundo a que chamais terra. Vereis, através desta comunicação, um grande início de prova de vossa existência. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta, diferente da última que foi feita. Eis que o ciclo da vossa terra conhecida vai se alargar. E quando toda a imprensa cantar a Susana, em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e que buscais sua voz, tereis sabido, antes mesmo daqueles que darão seus nomes à nova terra. É uma mensagem que foi assinada, atribuída a Vicente de Paulo. E aí, Kardec, nosso codificador, coloca uma nota assim. Do ponto de vista do estilo, esta comunicação não suporta a crítica. As incorreções, os pleonasmos, os volteios viciosos saltam aos olhos de qualquer um, por menos letrado que seja. Isso, porém, nada provaria contra o nome com que é assinada. Dada essas imperfeições, poderia ocorrer em função da insuficiência do médium. Assim como já demonstramos. O que, de fato, é do espírito, é a ideia. Ora, quando ele diz que há mais lugares ignorados no nosso planeta do que lugares conhecidos, um novo continente para ser descoberto, é para um espírito que se diz superior, dar prova da mais profunda ignorância. Sem dúvida, pode-se descobrir, para além das regiões marciais, alguns cantos de terras desconhecidos. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as escondeu dos homens, a fim de que não levasse para lá suas más instituições, é ter fé demasiada na confiança cega daqueles a quem ele ministra semelhantes absurdos. E o nosso codificador, ele no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, ele coloca alguns tópicos, alguns itens, para a gente reconhecer a qualidade dos espíritos. Aqui, essa, ele sentiu de pau, está bem claro. Inclusive, assim, essa forma de atiçar a curiosidade para descobertas, para essas questões todas, é bem estranho, não é? Mas ele vai dizendo aqui. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos bons espíritos, senão o bom senso. Qualquer fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Então, gente, não, porque não é por nada externo, né? A gente se qualifica, a gente se apresenta pelas nossas questões íntimas. É isso que vai. A palavra é o meio de expressão. Mas já viu que, às vezes, a palavra, ela é bem posta, mas tem um jeito, tem um quê, tem algo que a gente faz interessante. Isso aí não está bem, não é assim? E aí, segundo item. Julga-se os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. E aí, a gente tem um fator muito interessante que é a utilidade. Lemos essa mensagem. Qual é a utilidade que deu? Eu tenho certeza que quem não conhece vai ouvir aquilo tudo e no final ficou o quê? Ficou o quê para ajudar a criatura? Ficou o quê para a criatura refletir, pensar, meditar? Ficou o quê? Apenas um conjunto de palavras, né? E aí ele fala, terceiro. Admitindo-se que os bons espíritos não podem dizer e fazer sinal bem, tudo que é mau não pode vir de um bom espírito. Quarto. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam. Nunca fazem alarde do seu saber, nem de sua posição entre os outros. A dos espíritos comuns, inferiores, apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote a baixeza, a presunção, a arrogância, a jaquitância, a acrimônia é um indício característico de inferioridade e de mistificação. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. E aí a gente até fica pensando, se Vicente de Paulo, que foi esse apóstolo da caridade, tão preocupado com essa movimentação de auxílio, ele estaria ligado a descobrir novos continentes e até blasfemar contra Deus. Quer dizer, existe continente novo, sim, mas só que ninguém sabe, né? Porque Deus mandou escondido esses seres humanos para que não chegasse ali as más instituições. Não tem lógica, não é, meus amigos? E ele vem um pouquinho mais. Não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção de seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, escutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Eu estou falando assim, escrutar, escrutar, quer dizer, medir mesmo, né? Todo afastamento da lógica, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvida sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se ostente o espírito. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não contra a forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos. Quaisquer que sejam o tempo e o lugar, eles podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades para se comunicar. Mas não são contraditórios. Se tuas comunicações, trazendo o mesmo nome, opõem-se uma a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será a em quem nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma das quais pregasse a união e a caridade, e a outra tendência para semear discórdia, nenhuma pessoa sensata poderia se enganar. E aí vamos dizer, gente, que essa mensagem que prega a discórdia, que prega a desunião, não seja assinada por um espírito desse que late, como São Vicente de Paulo. Não seja assinada. Como é que eu vou saber se é de um bom ou mau espírito? Um espírito imperfeito. É assim, gente. Os bons espíritos aconselham unicamente o bem. Embora muitas vezes o aconselhamento desses espíritos nos leve a padecer mesmo. Dói mesmo. Dói, gente. Porque ser bom, ser ético, ser cristão, ainda desafia muita das nossas paixões, muito dos nossos comodismos. Então, eles vão tocar em ponto, que ele vai falar assim, ah, mas será que é? E não é será que é pela identidade nossa, será que é? Porque vai dar trabalho. Já vimos alguma vez o bom espírito aconselhar descanso, férias, né? Do bem? Não. Tem até uma página que, se não me engano, está no livro Ideal Espírita, em que é falado sobre as férias espíritas. E o espírito, eu acho que é André Luiz, vocês me perdoem, né? Férias espíritas. Esse é o título da lição. Eu fui pesquisar um instantinho, meus amigos, e essa lição, Férias Espíritas, está no livro Caminho Espírita. É uma mensagem de Albino Teixeira. E eu vou até ler para a gente, só para a gente ver qual é o programa de férias que ele está dando e para muita gente que está descansando ou que está tendo o que fazer. Olha só. Dedicamos aos companheiros espíritas algumas sugestões para o tempo de férias. Viajar, se possível, no rumo de instituição consagrada à assistência, cooperando, por alguns dias, no tratamento de irmãos em provas maiores que as nossas, como sejam os obsidiados em posição difícil ou doentes e semidesamparados. Devotar-se a pregação ou a conversação doutrinária nos lares de caridade pública, onde estejam irmãos rancenianos, tuberculosos ou portadores de moléstias que requisitem segregação. Auxiliar, de algum modo, as que jazem nos cárceres. Ensinar os princípios espíritas e evangélicos nas organizações doutrinárias mais humildes, comumente sediadas na periferia de cidades ou vilas, colaborando na sementeira da nova revelação. Executar um programa de visitas fraternas aos paralíticos, cegos e enfermos esquecidos ou agonizantes no local da residência. Observar com respeito e descrição o ambiente doméstico das viúvas em abandono, enumerando sem alarde as necessidades materiais que aí se destaquem e atendendo-as quanto seja possível. Contribuir com algum serviço pessoal para a segurança e conforto do tempo espírita que nos beneficiam, quais sejam a pintura ou renovação de paredes, a restauração de utilidades, a reparação de livros edificantes ou tarefas concernentes à ordem e à limpeza em geral. Reunir material de instrução doutrinária, tais como jornais e impressas espíritas, distribuindo-os através de prisões e hospitais, onde permaneçam irmãos desejosos de mais amplos conhecimentos. Costurar para os necessitados, principalmente no sentido de melhorar a rouparia dos orfanatos, creches e lares outros de assistência espírita cristã. Preparar um choval para algum pequenino em via de renascer nos distritos de penura e sofrimento. Criar a alegria de um enfermo largado ao próprio infortuno ou de uma criança que a aprovação situou em constrangedoras necessidades. Pense nas suas férias e não permita que a sua oportunidade de elevação venha a escapar. Como eu falei, é uma página de Albino Teixeira que está no livro Caminho Espírita através da psicografia de Chico Xavier, capítulo 77. Então, olha só, férias, vou ficar de férias, né? E aí eu vou para um lugar, vou viajar, quero descansar a cabeça. Olha o que um bom espírito sugere como descanso da cabeça. Eu não sou obrigada a fazer tudo, mas quer dizer o seguinte, eu sou de férias, posso estar de férias até da casa espírita que eu frequento, mas não estou de férias do bem. Então, ele vai dizendo assim, alguma coisa que pode ser feita diferente, né? E aí a gente pensa assim, mas puxa, que coisa esquisita, eu queria ficar deitado o tempo todo, mas sabe por quê? O bom espírito, ele sabe, até pelo conhecimento científico, gente, da necessidade que a gente tem de produzir as endorfinas, as dopaminas, esses amados hormônios da felicidade, e que a gente não aguenta, o corpo não foi feito, para ficar o tempo todo deitadinho, não. Então, no momento em que eu produzo algo bom, eu, é movimento as forças da alma, que acabam interferindo nesse bem-estar físico, emocional, espiritual. Olha que interessante, meus irmãos. Olha como é bom a gente começar a raciocinar e a ver a vida por essa ótica. Então, é o que um bom espírito fala. O espírito materialismo, assim, não, aproveita bem, passeia bem, né, fica sem fazer nada, porque quando você voltar, vai ser aquela expressão de trabalho, você tem que ficar assim. E aí, a pessoa vai, quando está perto da época de voltar, a pessoa, às vezes, entra em desânimo, depressão, ansiedade, uma série de questões, e às vezes, até volta das férias, num estado emocional pior do que saiu. Então, a gente tem que começar a analisar o que que vem de um bom espírito. é só coisa boa e eles antecipam, com certeza, essa visão científica da vida, né, essa visão do mundo, por quê? Porque eles estudam, eles sabem e eles veem o que é melhor e nem sempre o bem, aquilo que é bem, é bom, é gostoso, é prazeroso, ainda no nosso estágio de espíritos imperfeitos. mas e os espíritos bons, não, eles são sempre ativos, eles têm prazer na produção do melhor. Então, vamos lá. Continua Kardec falando, no sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com audácia, sem se preocupar com a verdade. toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso demonstra fraude. Se o espírito se apresenta como um espírito esclarecido. E até hoje, no nosso mundo mesmo, que coisa bonita é a criatura fazer, eu não sei não, estou pesquisando, ou muitas vezes até encaminhar para uma outra pessoa que tem aquele conhecimento. não é? Isso é ético, isso é moral, é cristão. Oitavo, reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer as coisas futuras serem pressentidas quando este conhecimento pode ser útil, mas nunca precisam datas, qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de uma mistificação. Cuidado, né, gente? Daqui a pouco chega o final do ano, mês de dezembro, e começa com as previsões catastróficas, que tem gente até que anota. E essa questão da anotar é muito interessante que quando eu escrevo eu mexo com estruturas neurais e na verdade eu acabo vibrando para que aquele fato se tenha e muitas vezes não era nada para ser assim, mas em função da minha vontade, do meu livre-arbítrio, da condução da minha vida, as coisas acabam acontecendo daquele jeito. Aí vem o nono, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Prolixidade é falar muito. O estilo deles é conciso, sem exclusão da poesia, das ideias, das expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Possuem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem a sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre a presunção e a ênfase, o vazio das ideias. A linguagem deles é muitas vezes pretenciosa, ridícula ou obscura. A força de querer parecer profunda. E aí, gente, vamos parando aqui no nono, que a gente vê que essa mensagem que é atribuída ao Vicente de Paulo é exatamente isso. É uma confusão. Ele fala, 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 fala num estilo bem confuso, com muito volteio, faz previsões sobre lugares, sobre o continente vai ser descoberto, fala sobre Deus ter escondido pessoas, quer dizer, é uma série de situações graves, sérias, mas que para criatura que não usa o bom senso, que não estuda, que não analisa, que fica apenas na assinatura, ela acaba sendo, vamos dizer assim, ludibriada, envolvida, e fica, vamos colocar, refém desse espírito. Então, gente, vamos procurar simplicidade, Jesus é simples, vamos procurar os conhecimentos básicos da doutrina, vamos ao ler uma mensagem pensar assim, em que que essa mensagem pode me ajudar na minha melhoria? Em que que essa mensagem fortalece a minha melhor parte? Em que que essa mensagem me encoraja para a mudança, a reforma moral, que eu preciso realizar? Em que que essa mensagem me consola? Em que que essa mensagem me esclarece, me ajudando a entender pontos obscuros que eu ainda não consigo penetrar? Então, gente, vamos, como diz o nosso amado Paulo de Tarso, examinar tudo, retende o bem, retende o que é bom. se a mensagem ela não trouxer nenhum proveito, é melhor que a gente deixe lá no cantinho, né? E vamos procurar coisas que edificam, vamos procurar conceitos que nos ajudam nesse grande processo e nesse grande projeto de melhoria moral. Jesus muito nos abençoe, um dia de profunda e serena na paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.